Diretor de Operações do DETRAN, ex-deputado federal Leandro Villela, nosso ex-deputado federal e também representante dos policiais civis, meu querido amigo e colega João Campos, delegado-geral de Junta Polícia Civil, doutor Murilo Polatti, doutor Marcelo Arcas, nossos ex-presidentes, e também doutor. A polícia ambiental, o povo bombeiro, a prensa, os senhores e o que horas? O nosso secretário foi muito feliz aqui nas suas palavras e secretário, o governador Ronaldo Caiado, acho que é conhecimento de todos e reconhecer o quanto ele tem que prestigiar, feito questão de prestigiar não só os eventos, mas a carreira dos policiais, das forças de segurança do nosso estado. O meu último dia, ele estará chegando na manhã de quarta-feira, de amanhã, mas fez questão dessa aqui a representação e a fala em nome dele, em razão de não estar aqui, não poder estar conosco nessa comemoração tão importante. Eu tenho aí a oportunidade nesse dia de também trazer aqui o meu reconhecimento, trazer a minha gratidão como cidadão goiano por termos hoje, através do competente trabalho dos senhores e das senhoras, uma segurança que garante aí tranquilidade a todos nós e a todos nós, nossos familiares. Hoje, acho que o Brasil inteiro reconhece a condição de competência e de referência que o nosso estado se tornou do ponto de vista da segurança pública. O secretário disse aqui, quando foi a Brasília, em uma reunião com o presidente da República, o governador, sobre a questão do tal, foi 20 ou 21, a data lá que estavam disseminando aí o terror em relação às nossas crianças e teve lá a observação quanto Goiás foi eficiente na identificação aí de possíveis detratores que teríamos naquela data. Eu também estive participando na primeira reunião que o presidente da República convocou os governadores, logo após a sua posse, o governador Ronaldo Cado estava ainda com licença médica e não pôs estar presente e lá, pelo próprio presidente da República, houve um reconhecimento e um agradecimento às forças de segurança do estado de Goiás em relação ao ato que ocorreu no dia 8 de janeiro, dizendo que a polícia de Goiás foi extremamente eficiente, fazendo com que garantissem a ordem naquele momento tão impactante, importante da vida nacional do nosso país. Todos nós sabemos aí das dificuldades, não sei se, não faço aqui nenhum pré-julgamento do que aconteceu em relação à polícia militar do Distrito Federal, porém, houve por parte da República e do presidente da República um reconhecimento e um agradecimento pelo amparo e pela garantia da ordem através das forças de segurança do nosso estado de Goiás. Eu recebi um briefing aqui, que é comum quando a gente está indo para um evento, sobre os índices de criminalidade do nosso estado. Nosso doutor André Ganga também se referiu a muitos deles aqui, que só corroboram tudo isso que nós estamos dizendo da eficiência das nossas forças de segurança. Então, seria desnecessário repetirmos aqui, mas acho que isso é o simbolismo da eficiência que nós temos alcançado. Esse ano, superando aí os índices do ano passado, a gente sabe que não é só fruto do trabalho dessa nova diretoria, é também, em razão da competência de todos, mas, sem dúvida nenhuma, é fruto de um trabalho de muito tempo, de muitas pessoas que vêm fazendo cada vez mais a qualidade dos serviços, que vêm buscando a qualificação, que vêm buscando aí os investimentos necessários para que a gente possa cada vez mais apresentar índices de recorde, de aumento de eficiência. Então, fica aqui os meus cumprimentos, não só ao doutor André Ganga que vem, junto com o doutor Murilo, junto com o doutor Polatti, enfim, com todos aqui, foram muito competentes promovendo esse trabalho nesse ano, mas também o nosso reconhecimento a todos aqueles que, de alguma forma, deram uma contribuição significativa na liderança dos nossos servidores, da nossa Polícia Civil. É, de fato, algo que a gente precisa reconhecer, essa integração existente hoje entre as nossas forças de segurança. Eu, apesar de muito jovem, mas, posso dizer também muito jovem, não, né? Eu e o Bruno ficamos brincando sempre aí, que ele fala que está na minha idade, mas eu falo que ele está mais passado que eu, muito operacional também, né, Bruno? Mas eu sempre acompanhei, especialmente lá no Parlamento, no Congresso, sempre procurava me amparar no conhecimento e na experiência do João, e sempre ouvindo muito essas discussões de falta de integração, especialmente entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Aquelas discussões lá de novos projetos, de unificação, e eu posso perceber o quanto Goiás hoje, talvez seja isso a grande razão desse nosso sucesso na segurança pública, essa integração existente entre todas as forças de segurança. Então, fica aqui também os nossos cumprimentos. O nosso coronel Renato Brum não vai gostar do que eu vou dizer, mas quase que fez uma declaração de amor aqui ao doutor André Ganga, né? Mas no bom sentido, e acho que é muito importante isso para que a gente possa, de alguma forma, simbolizar essa integração, essa harmonia de trabalho existente aí, através do nosso secretário de Segurança Pública. Da mesma forma, está aqui o Josimar, que é o nosso diretor da nossa Polícia Penal, e eu tenho ficado até sem graça de participar de alguns eventos com o Josimar. Nós temos aí dedicado bastante à questão do semiaberto lá de Aparecida, já estou marcando aí para os próximos 15 dias a demolição lá com a presença do governador, onde se transformará num grande polo industrial, mais um na cidade, e os promotores e juízes fazendo também verdadeiras declarações de amor, viu, coronel Brum, ao trabalho do Josimar, que se tornou uma referência também no nosso sistema penitenciário. O doutor Fernando Krebs me enviou alguns vídeos, fotos e manifestações de um evento nacional, onde Goiás também foi bastante falado lá. Saudar aqui também o coronel André, que com muita experiência, com muita maturidade, com muito equilíbrio, né? Tem comandado a nossa Polícia Militar. Não me canso aí de reconhecer também esse trabalho do senhor, coronel. Parabéns por isso. Da mesma forma, o coronel Washington, com muito dinamismo, trabalhando intensamente, aumentando a capilaridade do nosso corpo de bombeiros por todo o Estado e o nosso professor Ricardo Matos também, com a nossa Polícia Tecno-Científica, também se expandindo e fazendo um trabalho de bastante reconhecimento. E, enfim, cumprimentar e parabenizar todos os policiais civis pelo trabalho, pelo desempenho, eu tenho o meu sogro como policial civil, igualmente o doutor Cláudio, que você disse, não aposenta de jeito nenhum. A vida dele é a Polícia Civil, deverá se aposentar nos próximos anos de forma compulsória, porque não tem jeito, mas se fosse da vontade dele, ficaria aí até os últimos dias da vida dele. Fazer um cumprimento também a algumas pessoas que têm uma relação aí histórica na minha vida. Está ali o doutor Luziano de Carvalho, eu sempre que eu encontro tenho que pedir bênção para ele. O meu conterrâneo, grande amigo do meu saudoso pai e meu colega de futebol, apesar dos cabelos brancos, ele tem aí um vigor físico bastante intenso, né, doutor Luziano? Minha saudação, meu reconhecimento aqui ao senhor, a sua carreira também. Nós, jataiense, temos muito orgulho do senhor. Fazer um cumprimento aqui, fazia tempo que eu não me encontrava com ele, o Guti, meu amigo de infância, era o craque do Goiás, o ponta-direita, mas nem sempre os craques se tornam os melhores do mundo, né, Guti? Aí a vida acabou te direcionando e levando aí para a Polícia Civil. Parabéns pelo seu trabalho, prazer em revê-lo, um abraço especial a todo mundo lá na sua casa. Enfim, tem o Eduardo, que é um outro amigo nosso de futebol, acho que ele não está aqui hoje. Recentemente também reencontrei ele, depois de muitos anos, era um goleiro mais ou menos, né, Guti? Mas também se tornou aí um policial civil de alta capacidade e de grande qualificação. Aliás, eu acho que esse é uma característica muito forte dos nossos policiais civis. A alta qualificação, o alto preparo técnico, o alto preparo intelectual. E isso é algo que me chama muita atenção. E com certeza é isso que faz com que vocês tenham tido aí o sucesso, a competência tão grande no trabalho de vocês. Então trago aqui o abraço do governador Ronaldo Caiado, trago aqui o reconhecimento do governo do Estado a todos vocês, me coloco à disposição para poder trabalhar no sentido de colaborar, para que a gente possa continuar avançando, continuar alcançando aí conquistas importantes para a carreira dos senhores e das senhoras, para que vocês possam cada vez mais terem um ambiente adequado de trabalho, terem aí os equipamentos necessários para desenvolver o trabalho dos senhores e das senhoras. Tive a oportunidade, delegado pelo governador ainda em 2022, sem exercer o cargo de vice-governador, de intermediar aí o diálogo com as entidades sindicais, dos policiais civis, no sentido de a gente alcançar algumas demandas, inclusive muito simples e impossíveis de serem atendidas. Se não aconteceu todas elas ainda, é em razão da burocracia aí, esse sei, parece que não anda direito, toda vez tem que ficar cobrando. Eu tenho que ligar para o Renato Rico para perguntar para ele se as coisas andaram, não é, Renato? Então, vocês cobram do Renato, da Nelma, de todo mundo aí, porque a minha parte eu estou fazendo e nós vamos, com certeza, o mais breve possível atendê-los naqueles pleitos que foram comprometidos aí, através de mim, do governador Ronaldo Caiado, no ano passado. E também, como vice, me coloco à disposição para poder estar aí sempre dialogando com vocês. O vice, eu fico brincando que não tem uma missão constitucional. Na verdade, não é uma brincadeira, é uma constatação. Porém, eu não tenho aí aptidão para ser vice decorativo. E tenho tido por parte do governador Ronaldo Caiado toda a autonomia para poder colaborar com o Estado, apresentar soluções, dialogar, a ser aí alguém que possa, de alguma forma, ampará-lo nas suas necessidades. Sozinho não consegue atender a tudo e a todos. Então, se sintam aí com as portas abertas lá da vice-governadoria para que a gente possa recebê-los e, de alguma forma, colaborar no andamento aí das ações do governo do nosso Estado de Goiás. Parabéns a todos os policiais civis. Um grande abraço. Despace, nesse momento, senhoras e senhores, a mesa de trabalhos composta de autoridades, ao tempo em que as convidamos para o café da manhã, que já está servido no hall de entrada aqui deste auditório. Assim como convidamos a todos para participar deste café da manhã. Mas tem uma coisa, atenção. Logo após o café da manhã, será ministrada a palestra Noções Gerais de Educação Financeira e Investimentos. Lembrando ainda, atenção, Lembrando ainda que, ao final do evento, serão sorteados brindes gentilmente disponibilizados pela AdPegro. Tenham todos um bom café. Para tirar passaporte...